Música Se deram o like, se inscreverem e deram o like É acobertado por Deus e o Divino Espírito Santo E se não deram o like, está acompanhado com todos os cães que estiverem no inferno Cai em satanás, pão grosso e parafuso, bota fogo Lúcio, que é o chefe de lá e meu avô, que é o comandante de tudo Vou botar para arrombar em vocês tudo Donald, Red, Grant era um assassino profissional fictício Empregado pela secreta organização criminosa Spectre O antagonista secundário no filme de James Bond de 1963 From Russia We Love Ele foi interpretado pelo falecido ator britânico Robert Shaw E foi baseado no personagem Donovan Grand do romance homônimo de Ian Fleming de 1957 Embora fosse sutilmente retrabalhado para sua transição da página para a tela grande Com a semelhança de Shaw Grant seria mais tarde reimaginado para a adaptação do filme para videogame da Electronic Arts em 2005 E também aparece no videogame de 2012 007 Legends Mas apenas como um personagem multijogador Red Grant também foi posteriormente reimaginado para o jogo para celular de 2015 James Bond, World of Spionage Considerado um talento promissor pela Spectre Durante o treinamento de Grant, supervisionado por Morsny, entretanto, a Spectre começa a olhar para uma nova missão O objetivo é a captura de uma máquina decifradora soviética lector Que acabará nas mãos da Spectre através da manipulação dos serviços de inteligência soviéticos e britânicos Para este fim, a suposta desertora soviética Tatiana Romanova Que por sua vez acredita estar a fornecer informações falsas ao inimigo Deverá entregar o lector ao agente do Miseis James Bond durante uma viagem no Expresso do Oriente Por causa de suas realizações notáveis e sua posição como agente de elite Grant é escolhido pela número 3 da Spectre, Rosa Klebb, sob as ordens de Ernst Stavro Blofeld Para eliminar Bond e Romanova e roubar o lector Para ter certeza, Klebb viaja pessoalmente para o campo de treinamento Spectre Em seu centro de treinamento na ilha, onde ela demonstra as habilidades de Grant Uma vez satisfeita, ela instrui Grant a viajar para Istambul, na Turquia No dia seguinte para aguardar novas instruções Conforme solicitado, Grant chega a Istambul no dia seguinte Onde deverá aguardar o primeiro contato entre Romanova e Bond Depois que Bond desembarcou para se encontrar com Ali Krimbey, aliado do Miseis Grant domina e mata um agente russo que estava seguindo 007 Deixando o corpo fora da embaixada soviética para fazer parecer que o homem foi morto por Bond Isto já se destina a criar uma tensão inicial No entanto, uma tentativa de assassinato de Krimbey Que por sua vez deve ser atribuída aos soviéticos, falha Como é vital para os planos da Spectre que Bond sobreviva Grant continua a seguir os britânicos e atira em um agressor soviético liderado por Krilenko Contra um acampamento de militantes chiganos aliados de Krimbey Também no dia seguinte, Grant prova secretamente ser o anjo da guarda de Bond Ao matar um agente inimigo que acompanha Bond na Agia Sofia sem o seu conhecimento Depois que Bond desembarcou para se encontrar com Ali Krimbey, aliado do Miseis Grant domina e mata um agente russo que estava seguindo 007 Deixando o corpo fora da embaixada soviética para fazer parecer que o homem foi morto por Bond Isto já se destina a criar uma tensão inicial No entanto, uma tentativa de assassinato de Krimbey Que por sua vez deve ser atribuída aos soviéticos, falha Como é vital para os planos da Spectre que Bond sobreviva Grant continua a seguir os britânicos e atira em um agressor soviético liderado por Krilenko Contra um acampamento de militantes chiganos aliados de Krimbey Também no dia seguinte, Grant prova secretamente ser o anjo da guarda de Bond Ao matar um agente inimigo que acompanha Bond na Agia Sofia sem o seu conhecimento Depois que Bond desembarcou para se encontrar com Ali Krimbey, aliado do Miseis Grant domina e mata um agente russo que estava seguindo 007 Deixando o corpo fora da embaixada soviética para fazer parecer que o homem foi morto por Bond Isto já se destina a criar uma tensão inicial No entanto, uma tentativa de assassinato de Krimbey Que por sua vez deve ser atribuída aos soviéticos, falha Como é vital para os planos da Spectre que Bond sobreviva Grant continua a seguir os britânicos e atira em um agressor soviético liderado por Krilenko Contra um acampamento de militantes chiganos aliados de Krimbey Também no dia seguinte, Grant prova secretamente ser o anjo da guarda de Bond Ao matar um agente inimigo que acompanha Bond na Agia Sofia sem o seu conhecimento Tentando ganhar tempo, Bond pede um último cigarro, mas Grant recusa Sabendo que o assassino roubou sua carteira, Bond se oferece para pagar um cigarro com 50 soberanos de ouro escondidos em sua maleta Grant permite que Bond os recupere Sabendo como funciona a maleta, Bond abre da maneira correta, girando as travas para dentro antes de abri-la E recupera os soberanos de ouro Com um claro toque de ganância, Grant pergunta se há mais moedas de ouro escondidas no caso do falecido capitão Nash Bond engana Grant para que abra a maleta de Nash da maneira incorreta O que detona um cartucho de gás lacrimogênio, atordoando momentaneamente e dando a Bond a chance de atacar seu captor Após uma luta brutal entre os dois adversários no compartimento do trem, Grant tenta estrangular Bond com o fio do garrote escondido dentro de seu relógio de pulso Bond aproveita a sua maleta que abrange novamente, produzindo uma faca de arremesso de lâmina chata escondida e esfaqueia Grant em seu braço esquerdo E então estrangula Grant com seu próprio garrote 007 posteriormente recupera sua carteira e dinheiro do casaco de Grant, dizendo Você não vai precisar disso Velho Em 2005, Red Grant apareceu na adaptação para Videogame de From Russia We Love A representação do jogo segue aproximadamente a do filme, embora adicionando novas cenas para tornar o jogo mais voltado para a ação Além de dar a ele uma assistente chamada a evadar e mudar sua afiliação Devido a questões legais que atormentaram a série de filmes da EON Productians de 1963 a 2013, a organização criminosa Spectre foi renomeada como Octopus Grant é o principal assassino e segue Bond durante todo o jogo, semelhante ao filme Ele ganha a confiança de 007 e embarca no Expresso do Oriente, onde atira em Crim Bay e se encontra com Bond no vagão-restaurante Depois de não conseguir assassinar-o lá, Grant solta seus homens sobre Bond e foge com o dispositivo lector através de uma estação de trenhas à greve Depois de um tiroteio, Grant derrotado tropeça nos trilhos e é aparentemente atropelado por um trem Mais tarde, Bond encontra Grant na base de operações de Octopus O assassino desce do teto do centro de controle em um aparelho semelhante a um polvo Bond ataca a máquina de guerra e ela eventualmente explode Grant rasteja para fora dos destroços e, zombando dos princípios britânicos de 007, tenta atirar nele, apenas para ser baleado primeiro, vingando o aliado morto Crim Bay O personagem Red Grant, por sua aparência de homem-wear forte, serve de arquétipo para muitos capangas da série de filmes de Bond, incluindo Hans, Peter Franks, Eris Kregler, Necros e Stamper Red Grant é um Ulsterman de origem republicana irlandesa no livro, mas isso não é mencionado no filme A luta de Grant com Bond foi aclamada como uma das melhores lutas da franquia Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal Se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos Eu não aguento, e se eu ainda sou um único mais inscritos do que eu, todos os dias eu fico doido Clica em joinha, deixa o seu gostei, deixa o seu gostei Conseguir mais inscritos, eu juro pra você, que pinta o meu cabelo de uma corzinha bem diferente Tchau, tchau